Do livro Minutos de Sabedoria, obra de Carlos Torre Pastorino, lição número 44. Sua irritação não solucionará problema algum. Medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade e todos poderão entender-se. Seja calmo, pense bastante antes de falar e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar nenhum problema. Paz e bem, meus irmãos.